A Cábia precisa de ajuda. Algo está a acontecer e eu não sei o que é. Vá lá. Conta-me o que se passa. Isto vai-te parecer absurdo, Gabriel, eu nem própria estou a acreditar que se está a passar, mas eu tenho visto coisas, coisas que me estão a assustar imenso. Ontem eu estava no mato e vi uma pessoa com uma máscara fixada a olhar para mim. E hoje tive um sonho e estava lá exatamente a mesma pessoa. E não foi só isso, eu vi outra coisa. Eu acho que estão a fazer um bruxedo a mim. Eu nem sequer te conheço. Só bebes, só fumas. O que é que se passa? De onde é que isto veio? Estás a tornar um bocadinho demais. Já estou a ficar com muito medo. Estás a ouvir por todas as achas que as pessoas aparecem assim do nada? Já sei que te estão a pregar. O quê? É morte. É morte. Sim. Até a vida. O que é isso?